Bom dia, amorinha, como vai? Tchá, tchá, tchá! Bom dia, amorinha, como vai? Tchá, tchá, tchá! Vem cá, amorinha, vem cá, dá bom dia, bom dia, amorinha, como vai? Tchá, tchá, tchá! Olá, pessoal! Tudo certinho com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo do tipo maqui e fala, daquele que a gente vai papeando e vai fazendo maquiagem juntas e vamos ver o que vai sair aí. Na verdade, eu não fiz nenhum roteiro, nada pensado, assim, tipo, ah, vou falar sobre tal, tal, tal coisa. Não fiz, não. Decidi, falei, ah, vou sentar lá, vou limpar o meu rosto e o que sair, saiu e eu espero que vocês gostem. Eu vou dar um pouquinho mais de zoom pra ficar mais fácil pra mostrar os produtos e pra gente bater papo, assim, mais de pertinho, assim, mais íntimo. O que vocês acham? Então deixa eu juntar em vocês aqui, vem. Aí, essa minha câmera tem foco manual, então eu tenho que colocar o zoom que eu quero, pegar aqui o cabinho disparador, dar o zoom em mim e rezar pra estar certo, porque de longe eu não enxergo tão bem assim e o visorzinho tá longe agora, gente. Vou pegar o lencinho demaquilante aqui da Vult e vou limpando o rosto, tá? Eu queria primeiro falar um pouquinho sobre gratidão, gente. Eu quero agradecer vocês que votaram em mim no Glamstar, que acreditaram que era uma oportunidade realmente única, que eu poderia mudar o estilo, mudar o canal, mas o que eu queria dizer, gente, é que vocês conseguiram me deixar em segundo lugar, que foi muito legal porque eu ganhei uma viagem, eu ainda não sei quando eu vou viajar, ainda não me deram opção de datas, ainda não sei nada da viagem, só sei o lugar que eu vou, que eu ganhei lá, que já tava escrito, né? Mas quando eu for, quando tiver tudo certo, eu conto pra vocês. Mas eu queria dizer que vocês foram muito especiais, muito especiais mesmo, porque muitos de vocês se engajaram em votar, chamaram a família, chamaram os amigos, votavam de 24, 24 horas, foram muito legais e eu quero agradecer demais vocês por isso, porque, e não só por isso, né? Por sempre vocês serem presentes aqui no canal, por sempre serem legais comigo, por mandar incentivo, mandar comentário, mandar energia positiva. Vocês são muito especiais mesmo, por não terem brigado, que na hora começaram lá me ofender, um monte de coisa que eu não preciso nem comentar, né? Que foi totalmente desnecessário. Vocês se mantiveram elegantes e votaram e foram muito sensacionais, tá? Muito obrigada a vocês, leitoras, queridas, que eu gostaria de verdade de conhecer cada uma de vocês pra agradecer pessoalmente, porque pela câmera aqui é uma coisa, quando você conhece a pessoa ao vivo, gente, o brilhinho no olho, a pessoa ali, ó, 3D, né? É uma outra vida, é um outro esquema e eu sou muito feliz, muito grata quando eu posso conhecer vocês pessoalmente. Queria agradecer também aos meus familiares, que fizeram também divulgações, aos meus amigos aqui de Itajubá, minhas parceiras do blog, que estavam todas engajadas em divulgar, os meus amigos blogueiros, o pessoal de blog, de blogosfera, que, meu, começaram a divulgar, assim, de uma forma que eu nem esperava, e eu senti, gente, eu não fui o primeiro lugar, mas é como se fosse, porque eu não me sentia tão amada há tanto tempo, assim, de uma forma tão espontânea, porque foi tão espontâneo, que eu, tipo, foi muito surpresa, e foi muito bom saber que eu tenho amigos que torcem por mim. Às vezes eu nem tô... Vocês falam, ah, você devia gravar mais vídeo de colaboração com outras pessoas. É difícil pra eu gravar esse vídeo de colaboração, gente? Porque eu moro longe, agora eu tô com o Léo pequeno, então quando eu viajo, é sempre viagem rápida. E eu vou colocar o nome de todos os produtos aqui embaixo, tá? Porque é mais fácil, eu posso ir falando. As viagens são sempre muito rápidas, mas eu gostaria muito de gravar vídeo de colaboração com todos os meus amigos. E quando a gente se encontra, as pessoas de blogs, os meus amigos blogueiros, a gente tem tanta coisa pra conversar, e pra contar, e pra perguntar, que às vezes a gente não tem tempo de gravar, porque a gente quer meio que se atualizar, sabe? Se tá sintonizar, de se atualizar de tudo. Então a gente acaba não gravando nada. Então um beijo especial aí pros meus amigos que deram força. Evelyn Hegley, Raca Minelli, Bianca Andrade, Boca Rosa, Lu, do estilo bifásico, Lu Ferraz, também falou de mim, pediu voto pra mim, a Claudinha Stocco, e muitos outros blogs que me mandaram prints. Gente, muito obrigada, tá? E eu quero ser grata pra vocês, não só pelo Glenn Star, por tudo. Por tudo mesmo. Pra você que tá aí agora assistindo, sentadinha, falando, ah, deixa lá ver a Andresa falar, né? Pra você que escolhe assistir, você não é obrigada a me assistir. Então se você me escolheu, me assistir agora, muito obrigada, tá bom? Muito obrigada mesmo. Então eu tô usando um pincelzinho de escovinha aqui, peguei um corretivo alaranjado, porque a minha olheira é sempre presente, né? Vocês sabem? E eu vou fazer uma maquiagem aqui, gente, mais assim, sabe? Maquiagem mesmo do dia a dia. Aquela maquiagem que eu faço assim, até pra ir na padaria, porque eu não consigo sair de casa sem maquiagem, porque eu acredito que ninguém é obrigado a ver minhas olheiras, né? E também porque eu me sinto mais segura saindo uma maquiagem, mesmo que mais leve. Vou usar a base Cushion do Boticário, essa aqui é a Beige Claro. Quando eu fiz resenha dela, eu fiz resenha da Beige Médio. E tava um pouquinho escura. E agora, eu tô mais clara ainda do que eu testava antes, porque naquela época eu já tava... Foi mais no começo do ano, eu posso ter tomado um solzinho, agora não tomo sol de nenhum, gente. Então eu tô mais clara ainda. Ah, uma outra coisa. A minha vida de mãe, minha vida corrida. Gente, a vida de mãe é muito doida, né? E olha, que eu posso agradecer que o Léo é um bebê muito bonzinho. Muito. Ele não é chorão, ele é um bebê tranquilo. Mas bebê, gente, exige cuidados, né? Ele é totalmente independente de mim, então ele precisa de mim pra tudo, o tempo todo. Alguns horários que o Fabiano tá aqui, igual agora, o Fabiano tá lá cuidando dele pra mim. Então eu quero pedir desculpa pra você aí, se às vezes eu atraso o conteúdo, eu tenho me dedicado ao máximo, mas eu estou, sim, realmente no meu limite de tempo. Talvez, né, depois que o Léo fizer um aninho, um aninho e meio, eu vou começar a amadurecer a ideia de colocá-lo, talvez, em uma escolinha, ou colocar alguém pra cuidar dele aqui em casa, pra eu poder trabalhar. Mas essa fase inicial, sabe, eu não me sinto ainda totalmente segura, sabe, eu quero participar disso, eu não quero deixar. seria muito mais fácil eu colocá-lo numa escolinha já, como muitas mães, que têm que fazer isso por conta do trabalho, né, de ter que voltar da licença e tal. Mas eu, por enquanto, eu não quero fazer isso não, já que eu trabalho em casa, mesmo que eu reduza um pouquinho o meu ritmo, eu vou tentar não fazer isso, eu vou manter o meu cuidado com o Léo, tá? Então vocês, me desculpem, se às vezes vocês ficam esperando o vídeo, eu tenho tentado fazer o máximo que eu posso, tá? Mas eu quero fazer mais, eu tenho muito prazer em fazer vídeo, eu gosto de gravar, eu gosto de falar, é muito bom falar com vocês, passei base até no nariz, muito bom conversar aqui. Eu passei um pouquinho de primer já na pálpebra, eu vou pegar uma sombrinha meio marronzinha, assim, ó, é da Naked 3, essa daqui, tá? Um marronzinho, mais clarinho, vou usar os pincéis da Pink Gloss, que são parceiros já há muito tempo, muito queridos, é engraçado que a gente cria uma identidade muito grande com as marcas que acreditam na gente, né? Então eu tenho total amor e prazer, assim, em falar da Pink Gloss, sempre. Porque eles acreditaram em mim quando eu tinha um canal de seis meses, entendeu? Quando nem existia essa vibe de se ter canais, de maquiagem. Eu até, eu e a Mari Vixen, que também tava lá como finalista da Glanstar, a gente quando chegou no YouTube era tudo mato. A gente chegou, fez uma civilizaçãozinha de gente que gosta de maquiagem. Algumas desistiram, foram embora. Eu, como ela, também estamos lá até hoje com as nossas casinhas. E outras vieram e fizeram seus arranha-céus, arranha-céis, seus edifícios gigantes. E viraram blogueiras popstar, como a Evelyn, a Bia, a Raka e outras, Camila Coelho, todas as outras, né? Então, gente, a gente, eu tenho muito prazer em ter feito parte disso e saber que muita gente se inspirou no meu trabalho pra começar, tá? Eu posso ter errado no meio do caminho, por isso que eu continuo com uma casinha, mas eu ainda sonho em ter o meu arranha-céu, tá bom? Então, ó, passei o marronzinho. Vocês estão vendo que eu esfumo assim, gente? De qualquer jeito. Porque é um marronzinho só, você esfuma lá, pronto, ó, esfumou. Tá, beleza. Aí eu vou pegar aqui um mais clarinho, só pra dar uma iluminada. E vocês estão me perguntando sempre da Amora, né? Tem gente aí achando que eu abandonei a Amora. É que vocês não estão vendo, mas ela tá aqui atrás de mim. Vocês estão vendo que eu não tô na minha cadeira, né? Eu tô numa banquetinha, porque a cadeira está com a Amora. Na hora que ela viu que eu estava arrumando tudo aqui pra fazer vídeo, ela já se sentou na cadeira e falou, vou ficar, tá aí. Ah, minha sobrancelha hoje eu não vou preencher, tá? Por conta do microblending, eu não posso mexer nela com maquiagem ainda, tá? Então ela tá só com microblending mesmo. Eu passei a base em volta, nem máscara em color, não passei. Vou pegar um primer de sombra. Vocês viram que eu fiz um fundinho marrom, né? Vou pegar um primer aqui de sombra. Esse aqui é do Boticário. Vou dar uma gotinha aqui no meio, assim, ó. É porque eu adoro um brilhinho, gente. Iluminador, brilhinho, fica tão lindo. E aí eu vou usar o lançamento da Pink Gloss. Agora a Pink Gloss tem linha de maquiagem. E esse aqui chama Carmin 3D. É Sunshine, o nome dos pigmentos que eles lançaram. São 15 cores, eu ainda pretendo fazer resenha das cores todas pra vocês verem, porque ficou bem lindo mesmo. Ó. Gente, é tipo aquele que a Cláudia Leite eu tava usando esses dias, viu? Que ela falou que era tudo da Eudora. Tudo bem, a maquiagem da Eudora é maravilhosa, mas não tinha... Se eu não me engano, a paleta que eles mostraram que ela usou não tem esse efeito de reflexo, tá? Tem brilho, é metalizada, mas não tem... Nossa, eu tô faladeira hoje, eu tô precisando fofoqueira da janela, igual a Bia fala no Snapchat. Tô fofoqueira da janela hoje. Outra coisa, vocês perguntaram do meu cabelo se eu tô mantendo ele assim. Gente, eu tô mantendo, ó. Hoje choveu, ele deu uma murchada, mas eu continuo usando o meu cabelo com as ondas naturais. Tô super curtindo isso. Tem deixado minha vida muito mais prática e eu tô usando o Elcev Supreme Control 4D que eu fiz resenha esses dias no canal e ele tem deixado minha vida muito mais rápida porque agora eu tomo banho tipo em 6 minutos, sabe? Porque com o Léo tem hora que eu tenho que, ó, correr no banho, né? E aí, o que eu posso usar pra deixar minha vida mais prática? Tô usando. Vou usar um delineador aqui bem fininho só pra deixar os meus cílios mais pretinhos, mas eu vou tentar passar o mais fino que eu conseguir, gente. Que eu quero só dar pra dar um acabamento. Eu não consigo ficar sem delineador mesmo, gente. No dia a dia não consigo. Mas a ideia aqui é só pra ter um acabamento perto dos cílios pra parecer que eu tenho mais. Ah, e muita gente me perguntou ainda do Supreme 4D da Elcev. A Elcev fez, porque vocês estão vendo várias blogueiras postarem, tá? Um sistema de recompensa pras blogueiras que postarem, que usarem, que gostarem. Sabe o que é pior, gente? O produto é tão bom, mas ele é tão bom que não é nem o sistema de recompensa que vale a pena, que o produto vale a pena mesmo. Em viagem, na praia, deve ser um negócio de louco. Quem for mãe, quem for gestante, me perguntou assim, Ah, Elisa, eu sou gestante, eu posso usar? Pode, ele é livre de corantes, sulfatos, parabéns, então é um produto muito mais leve, você pode usar sim. Não tem essa de não poder, porque a gestante não é até bom que você use produtos mais leves na gestação, por conta de risco de alergia, quando a gente tá grávida a gente tem alergia a um monte de coisa. Aliás, tem gente que desenvolve alergia durante a gestação. Sistema de recompensa do Light Pool é que a gente faz pontos e aí ganha mensalidade em produtos, pode ganhar investimento no canal, pode ganhar, trocar por lente, por câmera melhor, umas coisas assim, dependendo dos pontos que fizer. Os pontos que eu fiz na semana passada eu consegui trocar por três meses de produto, que já é bem legal, mas eu quero juntar pontos o suficiente pra poder trocar por uma lente nova. Já comprei uma lente nova por sinal pra gravar vídeo, essa ainda não é ela, ainda não chegou, mas comprei uma lente nova. Tem que investir no canal, gente, porque muita gente acha que o blog pode ser feito de qualquer jeito e não pode ser feito de qualquer jeito, tem que ser tudo muito pensado. Aliás, às vezes eu acho que eu até penso demais, se eu pensasse um pouco menos talvez eu tivesse feito coisas que eu achei que era bobeira e no final teria dado muito certo, né? Ó, vou usar o blush da Eudora, tá? Que é aquele de pérolas iluminadoras, pérolas iluminadoras, mas é tudo muito pensado, quando você tem um blog já estruturado como o meu que acabou virando minha profissão, aliás, muito obrigado vocês me darem essa oportunidade de ter uma profissão que era um hobby e acabou dando tão certo, viu? É o que tem, tá? Ah, e esse iluminador em bastão da Natura é maravilhoso. E eu adoro iluminador, gente. Olha o efeito. Ele fica tão lindo, mas tão lindo que eu acabo usando ele todo dia. Ó. Então, voltando no Leucebe, a pessoa se perde no que tá falando e volta. Quem quiser testar aí, pode testar, tá? Pode testar sem medo, cabelo oleoso, quem é gestante, vai curtir muito. Eu, uma vez por semana, eu lavo com outro shampoo e eu não deixei de usar o tônico da Força com Pimenta que é pra crescer o cabelo e tá dando um mega volume, assim. Meu cabelo tá enchendo, eu tô ficando mega feliz com isso, porque realmente... E a Bio Extratos também é uma marca que eu amo, né? Ó. Apliquei aqui. Apliquei aqui. Ó. Iluminador. E agora eu vou passar um batom. Eu vou usar o meu batom favorito da semana, que cada semana tem um amor, né? Essa semana é esse aqui. É o Nefertari da Branquela Sardenta, que é lá da T-Blogs, da Tracta. Que agora virou T-Blogs, né? Então, ó. Passa aqui assim. Ele é um nude, bem nude mesmo. Eu acredito que ele não deve ficar tão nude em pele negra, ele deve puxar mais pro branco, assim. Mas aí tem vários tons, essa mesma linha, que são todas linhas de nude diferentes, que vai encaixar bem em cada tom de pele. Esse é o mais claro de todos e eu adoro ele. Acho que ele fica lindo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Muito obrigada por acreditar em mim, por estar aí assistindo novamente o meu vídeo, por ter votado, por ser uma pessoa que gosta do meu trabalho. Pode usar o meu serve lá, tipo, que vocês vão amar. E vida corrida de mãe, gente, é muito corrida mesmo, mas vale muito a pena, porque o amor que a gente recebe do nosso bebezinho é um negócio assim, ó. Muito fofo. Deixa eu mostrar a Amora, né? Mas sempre vocês vão ver a Amora. Aí, pra quem me pergunta dela, tá aqui, ó. A minha gotinha. Ela fica aqui do meu lado sempre, gente. Ela sempre tá fora do campo de visão do vídeo e aí vocês não conseguem vê-la. Mas ela tá sempre aqui. Né, Amora? Eu jamais iria abandonar esse bichinho fofo. Independente de ter um, dois, três, cinco, dez bebês, ela vai ser sempre a primeira a que foi adotada com todo amor e carinho, né? Amora primoxênita, gente. Então é isso, gente. Fiquei com Deus. Um beijo. Faz um miau. Mora. Bom dia, amorinha, como vai? Tchá, tchá, tchá. Bom dia, amorinha, como vai? Tchá, tchá, tchá. Vem cá, amorinha, vem cá. Dá bom dia, bom dia, amorinha, como vai? Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá.